Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus são E ao redor de cada princípio, em cima de cada montanha Eu não confundo por nós, por ter as atas da sós Desesperado, eu te busco, remédio, acredito Que a missão da tua paz, sim, é tudo o que eu preciso Eu te direi, vai te dar o seu coração E vai valer a pena, vai valer a pena E vai valer a pena, vai valer a pena E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena Eu mesmo confio em seus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei, te darei Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus são E ao redor de cada princípio, em cima de cada montanha Eu não confundo por nós, por ter as atas da sós Desesperado, eu te busco, remédio, acredito E a missão da tua paz, sim, é tudo o que eu preciso E vai valer a pena, vai valer a pena E vai valer a pena, vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai, eu sei que vai Todo grande dia chegará Esse dia vai chegar com você, meu irmão Todo grande dia chegará Eu sei o que vai, eu sei o que vai Quando grande dia chegar Quando grande dia chegar Eu te disse Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Eu sei o que vai, 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 eu sei o que vai. Senhor, meu Senhor, quando um grande dia chegar, quando um grande dia chegar, eu te direi. Senhor, meu Senhor, quando um grande dia chegar, eu te direi. Senhor, meu Senhor, quando um grande dia chegar, eu te direi. E valeu a pena, Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Senhor Ao meu apelo a cada dia, Senhor A cada dia, a cada memória, a cada segundo Desses dois anos, ó Pai, que o Senhor me deu a honra, Pai A honra de estar aqui A cada dia eu vou vir a tua palavra A cada oração, meu Pai A cada oração, meu Pai, que o Senhor Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus Quando chega aquele grande dia, aquele grande dia, Senhor Essa pessoa vai me levantar a voz de sempre O nome do meu apelo, Senhor O nome do meu amor A minha casa está saída O meu pensamento está restaurado A minha conquistação A glória, glória, glória Quando o grande dia chegar 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 Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo